Música Interrompemos nossa programação para acompanhar agora ao vivo a entrevista com o ministro do trabalho e previdência social, Miguel Rosseto. ... que possam evidentemente ter um trânsito positivo junto ao Congresso Nacional. É um debate aberto, onde nós estamos positivamente construindo este debate. Nós queremos sim, estamos trabalhando com um ritmo que permita que até um prazo de 60 dias a presidenta Dilma tenha condições de tomar uma decisão. E aquela história de que o PT estaria pedindo para que isso fosse sediado, que não seria o momento de discutir isso, com a crise que está no país? Qual foi a função do senhor? Os partidos têm se manifestado, têm participado de vários debates e têm oferecido opiniões sobre esta agenda, como de resto outras agendas em relação ao nosso país. E, obviamente, todas as opiniões dos partidos, dos parlamentares, especialmente da base do governo, farão parte de uma avaliação da presidenta Dilma em relação à dinâmica deste tema. O que nós estamos fazendo é trabalhando dentro do prazo de 60 dias, buscando ampliar ao máximo o diagnóstico, os cenários, construir uma base comum de um tema que é um grande patrimônio do povo brasileiro. Sempre que nós falamos em previdência social, nós estamos falando em muita gente no país. Por isso é importante a clareza das opiniões, das informações. São 32 milhões de brasileiros e brasileiras hoje que recebem os benefícios da previdência. São quase 70 milhões de brasileiros que participam financiando a previdência social. 84% dos idosos do país estão cobertos pela Seguridade Social. A renda média dos nossos benefícios é R$ 1.200. Nós estamos falando, portanto, de uma expectativa de interesses da imensa maioria da sociedade brasileira. O presidente Dilma já fez afirmações absolutamente claras. Em hipótese alguma, nós mexeremos nos direitos. Todos os direitos adquiridos estão garantidos. Qualquer hipótese de transição será clara, será lenta, será rigorosa, de tal forma permitir, garantir uma transição adequada. Portanto, nós estamos trabalhando, estamos trabalhando com o prazo de 60 dias, de tal forma oferecer à presidenta Dilma uma boa capacidade de avaliação do ritmo que ela vai estabelecer para esta agenda. Dada a complexidade do assunto, o senhor acha que seria o caso passar para depois dessa convulsão política, a solução desse problema? Então, nós estamos trabalhando com o calendário de 60 dias, definido no fórum, com intensidade. Vamos apresentar o resultado deste trabalho para a presidenta Dilma nesse período. Esse é o nosso compromisso. É evidente que a dinâmica política, especialmente do Congresso Nacional, o posicionamento dos partidos, das lideranças, vai determinar em muito o ritmo deste trabalho. Da mesma forma como a participação e as opiniões das centrais sindicais do setor empresarial. Nós queremos construir uma agenda de mudanças positiva. Toda e qualquer mudança está orientada e será orientada para preservar o sistema previdenciário solidário, que nós queremos seja justo, sustentável e para todos. O ministro Nasson Barbosa falou que se não resolver logo essa questão, o povo brasileiro pode sofrer consequências ainda mais drásticas. Nós temos desafios importantes na economia brasileira e na sociedade brasileira. A presidente Dilma tem orientado com muita clareza a necessidade de acelerarmos todas as propostas para que possamos retomar crescimento econômico, desenvolvimento e geração de trabalho e emprego. Há um grande número de temas, de agendas que estão sendo debatidas, todas elas orientadas por essa prioridade absoluta. O Brasil tem que voltar a crescer, nós temos que recuperar uma agenda de desenvolvimento e prioridade na geração de trabalho e emprego para o país. Gente, agora tem que... O presidente Lula, o pedido de prisão preventiva dele? É um absurdo. Não há nenhuma base de fatos, um movimento de natureza política, partidária, midiático, por alguns procuradores do Ministério Público de São Paulo, que já vem sendo condenado pela consciência jurídica nacional, pela consciência democrática no país. O ministro, essa desigualdade de gêneros é histórica, não tem novidade nessa pesquisa do PES. Tinha o Ministério das Mulheres, mas daqui a pouco avançou, está só no campo das ideias, do trabalho. O que pode ser feito efetivamente para mudar essa realidade? Não, os avanços foram extraordinários. Os avanços, há uma diminuição... Desculpa. Não, mas é que se a gente vai fazer um debate, a gente organiza um debate. Se tu parar na minha mesa, na minha fala, eu falo na boa. Nós estamos com avanços muito importantes em relação a esse tema. Há uma diminuição das disparidades salariais, das condições de trabalho das mulheres e homens ao longo dos últimos anos. Ela persiste, mas há uma diminuição que expressa a conquista das mulheres trabalhadoras ao longo dos últimos anos. Talvez um dos marcos legais mais importantes e simbólicos foi exatamente o reconhecimento do trabalho doméstico, em grande medida, feita por mulheres e mulheres negras. Este reconhecimento feito pela presidenta Dilma no ano passado é um marco simbólico importantíssimo que enfafeta a vida de milhões e milhões de mulheres trabalhadoras do nosso país. Avançamos e temos muito ainda que construir. Avançamos na incorporação da Previdência Social das Mulheres e, portanto, uma agenda clara. Agenda orientada pela superação das desigualdades salariais, das desigualdades nas condições de trabalho. Vamos continuar caminhando na direção correta, que é a direção da igualdade de direitos e oportunidades para homens e mulheres no nosso país. Obrigado, tá, gente? Um abraço para vocês, tá? Essa foi a declaração do ministro Miguel Rosseto, ele falou com a imprensa após o lançamento do programa Mulher Trabalhadora pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, programa que é um compromisso de melhorar a participação da mulher no mercado de trabalho. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!